A Rádio Rock, uma boa noite pra vocês! Boa noite, meninos e meninas! Que estão em casa, ouvindo a gente também, né? Estamos com um bop maravilhoso, temos milhões de pessoas nos ouvindo nesse momento. Nessa quarta-feira, 13 de setembro, estamos recebendo uma convidada muito especial. Mas é muito especial, galera. Vocês não têm noção de quão especial ela é. E a gente vai falar hoje de um esporte que dificilmente vocês vão falar por aí. E deveríamos ouvir falar mais, inclusive. Nós estamos falando disso, inclusive, antes do programa entrar no ar. Estamos recebendo o Thaís Rochelma, Sabanete. Pra quem não sabe, né? Nossa atleta nacional desgrima várias medalhas. E estamos muito contentes que você está aqui com a gente hoje. Não, eu que estou super honrada de estar aqui com vocês. Vocês super gostam, estamos sentindo super à vontade. Apesar de já ter falado pra vocês que eu estou um pouco com o fuso horário, que acabei de chegar de viagem. Mas eu estou super feliz com o convite. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. E pra quem não sabe, Thaís não está mais morando entre nós, no nosso... Entre nós. Ela não está mais morando entre nós. Ela faleceu ontem, mas ela está aqui, espírito. Sabe com quem que ela está? Ela está com a Etebilo Brincadeira, galera. Ela está morando hoje na Austrália, nosso solo brasileiro. E vai estar aqui hoje, vai falar um pouquinho com a gente sobre o esporte, sobre essa paixão por esgrima. Explica um pouquinho pra gente as dificuldades e as alegrias de ser uma atleta. Que sabemos a dificuldade que é no nosso país você conseguir lutar e ir atrás do seu sonho. Infelizmente é complicado ser atleta aqui no Brasil, mas eu acho que o sonho falou mais alto e nessas a gente ainda consegue ser bastante campeão. Inclusive a Daiane dos Santos um dia falou, né? Que aqui no Brasil, pra você ter investimento, você precisa ser campeão. Nos Estados Unidos, eles investem pra você ser campeão. É diferente. Mas como é que você chega lá, né? Se você não tem investimento, você chega. Aqui é raça, né? Aqui é raça. Porque aquela coisa brasileira, você nunca desiste, né? A gente já conhece isso aí. Já contam com isso aí. Não, Matheus, você tem que contar, né? Você tem que ir até a última gota pra conseguir alguma coisa. Aliás, Daiane, maravilhosa, né? Que que a nossa brasileirinha é, assim, sensacional. Amo. Ó, a Thaís, só pra situar vocês, ela disputou a última Olimpíada. Ela já ganhou 20 nacionais, 10 brasileiros, 4 sul-americanos, 4 paulistas. Só que uma curiosidade... Ela é formada em moda pela Belas Artes. Por isso que ela tem esse cabelo asseado. Não é? Ela tá muito esmaravilhosa. É, ela tá super maquiagem que não sai do sangue a moda, né? E ela é pós... E ela tem uma pós em consultoria de imagem em Roma. Ou seja, junta a moda com a consultoria, com a esgrima no México, essa mulher. Ai, junta tudo. Só falta ela falar agora aqui que ela é do signo de escorpião. Não, não, eu sou de Libra. Inclusive, meu aniversário é daqui a pouco. Gente, já, já sou aniversário. Que bom que tá balanceada, né, Mandinhas? Não, coitado do bof dela. Libriana é balanceada aonde? Ai, eu também não conheço nenhum. Libriana é balanceada. É verdade, quero que o pessoal fala que é equilibrado, mas de equilibrada aqui tá pouco. A balança tem. Eu não posso falar aqui no ar o que eu acho do signo de Libra. Porque tem uma coisa específica. Eu não quero... Até levantei aqui da cadeira. Eu não tô agitada. Tem uma coisa específica que eu acho do signo de Libra. O quê? Ai, me fala. Eu vou falar na música. Vou soltar a música pra se contar essas fofocas. A gente já volta com a Thaís Rochelle. Mas antes da música, vamos falar que tá salendo muito prêmio incrível. Galera, vocês não podem perder. O que que é, menino Wendell? No Instagram, que é o arroba. Esquenta89. Bar de ingressos para o show do Guns N' Roses e Alice Cooper. Dia 26 no Aliens Park. E no Facebook.com. Bar, esquenta oficial. Era o Smith e Death Leopard. Dia 24 também no Aliens Park. O São Paulo Trip. E gente, vamos ser inteligentes. Vê o postzinho que tá valendo. Isso, é de segunda. Lê o que tem que fazer. Porque eu não tô com paciência essa semana. Vai lá, faz as coisas. Teve alguma semana que você teve uma paciência, amor? Não tô falando com você. Tá bom, eu tô falando com os homens. É preciso saber viver? Esquenta 89. Esquenta de volta aqui na 89. É a Rádio Rock. A Marcele mandou uma pergunta. Ela não está hoje. Camila, ela vai levar o baby cedinho na escola. Marcele, pra quem não sabe, é mãe. É mãe, né? E a galera, a mãe tem que acordar cedo, né? A mãe tem prioridades. Então, ela vai participar aqui esporadicamente. Ela tá nos ouvindo. Sempre ouvindo. E se não tiver presente, ao vivo aqui, vai estar por... WhatsApp. Por outras tecnologias. Exatamente. Vamos ouvir então a pergunta que a Marcele mandou no WhatsApp. Que não rolou, cadê? Oi, amores. Boa noite, Amã. Hoje eu, infelizmente, não posso estar aí com vocês. Mas eu fiquei muito curiosa com a nossa convidada de hoje, que é a Thais. Então, eu resolvi fazer uma pergunta. Porque eu acho a esgrima um esporte maravilhoso. Aliás, é um dos esportes mais tradicionais, né? E é tão lindo quando a gente vê na Olimpíada aquela coisa, aquela roupa, aquela postura maravilhosa. Eu quero saber, da Thais, como funciona o treinamento dela. Como é o treinamento de um atleta de esgrima? O que você faz? É muito puxado? Você tem uma alimentação especial? Você acorda num horário diferente? Como funciona a sua vida? Queria muito saber como é o treino de um atleta de ponta, assim. Oi, boa noite. Eu não escutei o Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Ah, é legal saber que você gosta. Inclusive, eu acho ótima essa oportunidade de poder divulgar a esgrima, que realmente é esporte lindo. Bom, eu, antes das Olimpíadas, eu estava treinando muito forte. Agora, depois das Olimpíadas, eu dei uma tranquilizada. Até porque é um ano mais neutro, que não tem nenhuma competição super importante como Olimpíada. Mas eu costumava treinar umas seis horas por dia, três horas de manhã, três horas da tarde, sete às vezes. Mas envolve toda uma equipe. É nutricionista, preparador físico, técnico. Tinha a dieta, mas inclusive eu dei uma engordadinha, porque Melbourne tem vários restaurantes deliciosos. Mas, enfim, eu estava numa dieta bem balanceada, que evitava carboidrato. Mas, enfim, o pessoal acha que esgrima é assim, ah, vamos só dar uma espadada no adversário e é isso, entendeu? Mas tem que lembrar que o adversário pensa o mesmo, né? Não, mas inclusive esgrima é conhecido como um esporte que é o xadrez com músculo. Porque você tem que bolar toda uma estratégia. Pensar, né? Não só ali usando a força física, mas talvez a mental. de saber onde... Onde atacar, onde defender. É segunda intenção mesmo. Você tem que fazer uma estratégia para o seu adversário pensar que você vai fazer uma coisa e aí vai fazer outra, entendeu? Inclusive, saiu um artigo em um jornal dizendo que esgrima é um dos esportes mais completos. Que mexe não só com o corpo, como o raciocínio mesmo. Com a disciplina. Incrível. E agora tem uma escola no Pelezão, escola pública, que implantou esgrima. Então, esgrima está super legal. A gente tem um programa também em Paraisópolis. A Associação Brasileira de Esgrimistas tem um programa na comunidade de Paraisópolis. Então, esgrima, depois das Olimpíadas, deu uma boa... de uma... crescida. Maravilhoso. Estou super feliz. E tem que crescer mais ainda, né? E tem que, claro. Sempre, né? Todos os nossos esportes, né? Porque às vezes a gente acha que não tem oportunidade, que a galera não consegue. Mas eu queria saber, perguntar aqui, aproveitar a pergunta da Mara e da onde surgiu essa vontade de fazer esgrima. Porque você falou aqui que você é uma atleta, já faz isso há 28 anos. Então, é muito tempo, né, gente? Da onde surgiu essa vontade? Olha, eu comecei esgrima no Esporte Clube Banespa. Não sei se vocês conhecem lá em Santa Mara. Agora eu sou do Esporte Clube Pinheiros, que inclusive eu quero até mandar um beijo pro pessoal do Pinheiros, que me deu todo o suporte. Inclusive, eu consegui me classificar com a equipe do Pinheiros. Mas, enfim. Eu comecei esgrima quando eu tinha 6 anos no Banespa, porque meu irmão, André, que deve estar escutando, ele curtia rimene. E meu pai falou, bom, já que você... Chirra! Então, já me chamaram de Chirra, Zorra, enfim. Mas o meu irmão, ele curtia rimene. E meu pai falou, bom, esgrima, rimene, espada, né? Vai que dá certo. Aí o André começou a fazer esgrima, quando ele tinha 8 anos. E eu ficava esperando o meu irmão pra ele acabar, porque eu tinha que esperar pra fazer jazz. Aí a técnica, olha o pensamento de gordinha desde criança, né? A técnica, ela chegou assim. Ela falou, olha, ao invés de você ficar aí reclamando, se você começar a fazer esgrima, eu te dou um vale-lanche. Aí eu comecei. Eu falei, bom, vale-lanche... Nossa, eu não queria começar no esgrima na hora. Não, mas eu comecei na hora. Você não tá entendendo. Na hora. Aí o vale-lanche rendeu até hoje. Esse vale-lanche rendeu muitas medalhas pro nosso país. Só isso, gente. Janete, não sei se você tá me escutando, mas seu vale-lanche rendeu. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Uma estratégia boa. Inclusive, eu também vou começar a usar com meus alunos lá em Melbourne. Porque em Melbourne, né? Eu tô treinando e dando aula também. Eu sou técnica lá. Inclusive, você falou aqui que você teve um convite agora super especial. Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, eu tava meio que guardando, mas em primeira mão eu posso anunciar. Porque eu acabei de receber. Você não contou aqui super em óculos. Conto mesmo. Conto. Ninguém tem segredo aqui. Não, porque na verdade eu já tinha recebido o convite, mas nada oficial. Hoje eu recebi o e-mail da Federação Australiana me chamando pra ser técnica da Seleção Australiana. Ó. Estou super feliz, cara. Mas aí eu vou ter que conciliar minha carreira de técnica com atleta. Mas de manhã até eu treino com os meninos da Seleção. Que a maior parte dos meninos da Seleção são do meu clube lá da Austrália. Do Black Lords. Sempre vou falar nome porque a galera adora, né? Se tiver alguém escutando. É, inclusive temos vários ouvintes que estão na Austrália. Beijo pra todos eles. Os nossos ouvintes estão entendendo, né? Que eles são brasileiros. Agora, os que treinam com ela só entenderam. Agora o time devem estar gritando. É o Black Lords. É o Black Lords. Ela falou Black Lords. É o Black Lords. Bom, falei Pierre, os Black Lords. Mas, ixi, tem que falar o nome de vários. Fala, o mais importante falando que é o Vale Lanche. Pra ficar de esquerma. Ah, é o Vale Lanche do Esporte Clube Ibanez. Vale Lanche eu guardei aqui. Vai ser pagado no meu coração. Você teve um Vale Lanche já na vida, amor? Ah, às vezes na rádio a gente ganha um Vale Lanche. Vai fazer um... Né, Wendell? Meu VR, né? É, o VTQ de refeição já anima ele. Mas às vezes se ganha literalmente. O VR era... É, legal, gente. Quem não quer? É, exato. Você vê todo mundo sorrindo. Meu VR acabou hoje, inclusive. Dia 13. Ô, amor. Tá fazendo fome, né? Nem no dia 15 desse mês. Não chegou no dia 15. Que bom. Você não dá emagrecida. Ai, que desgraçado. Eu vou deixar uma pergunta no ar pra Thaís responder depois da música. Pergunta. Thaís, esgrime. Eu queria saber se assim como o futebol, também rola um machismo assim, um pouco velado. Se é um pouco difícil pra mulher ingressar nessa. Mas eu vou pra música e na volta a Thaís responde essa. Tamo recebendo o Thaís Rochel. É, esgrimista brasileira que agora tá morando na Austrália. Contou aqui em primeira mão que já recebeu o convite pra treinar, pra ser técnica da seleção australiana. Então, a gente de volta vai mandando sua pergunta no telefone, no Instagram e no Facebook. Magic! Esquenta 89. Esquenta de volta na 89, a Rádio Rock. 11 e meia. A gente tá recebendo o Thaís Rochel, esgrimista brasileira. Disputou a última Olimpíada. Agora tá morando na Austrália. Tá arrebentando lá. Thaís, eu fiz uma pergunta, né? Antes da gente ir pra música do Coldplay. Que foi, assim como no futebol, em alguns outros esportes também, rola um machismo também, um preconceito com a mulher que pratica esgrima. Esgrima. Esguima é ótimo, né? Esguima não existe, amor. Olha, pra ser sincera, assim, preconceito pesado, eu nunca tive. A não ser desse negócio. Ah, você gosta de pegar na espada. Eu não tinha pensado. Você é maravilhoso. Mas eu não pego na espada, eu pego no florete. Porque pra quem não sabe, esgrima são três modalidades. Florete, espada e sabre. Olha, ninguém sabia que pelo menos os três que estão aqui, eu acho. Eu sabia que eu fiz um roteiro. Eu ainda sabia. Ele sabe às cinco horas, tá, Thaís? Esse seu que você trouxe aqui é o... É o florete. Florete. Qual que é a diferença? É mais fininho. Não, a maior diferença na verdade... Não chupa, amor. Não chupa. Essa é mais fininha que o outro não. Eu devia ter trazido as três, porque na verdade não é a espessura da... Tem que desenhar, mostrar pra gente, é difícil. Desculpa. Na verdade, a maior diferença é a região onde você pode tocar no seu adversário. No florete é um colete metálico que se chama jubeto. Tá. E você pode só tocar na região do tronco e costas. O sabre você pode tocar de ponta e de lado também, e é do quadril pra cima. E a espada é o corpo inteiro. E também tem uma... O florete e o sabre é um pouquinho complicado porque você precisa saber a interpretação do árbitro. Porque quem tem prioridade é quem tá atacando. Aí você perde sua prioridade se o seu adversário defender. Então, por conta disso que esgrima é um pouco complicado de se entender. Eu já me perguntei, mas enfim. Você faz os três. Não, não. Eu faço especializada no florete. Eu até tenho noção, assim, dos outros. Mas se eu jogar os outros é um desastre. É como se fosse outro esporte mesmo. É porque se envolvem outras partes que valem pra você encostar, já muda tudo. Muda a estratégia toda. Total, total. Eu espada fico boiando, assim. Porque muda mesmo. É engraçado. Como se fosse outro esporte. Que louco. E gente, não machuca isso não? Nos treinos, nada? Nada. Inclusive, a nossa roupa, ela é... Em todos os campeonatos internacionais, a gente passa por uma inspeção. E todo o nosso material tem que ter o carimbo da Federação Internacional de Esgrima. Então, é super... Tem uma proteção bem grande. Rigorosa. Rigorosa. Parece aquelas coisas de... Sabe, o mendigo, quando você vai lá na abelha, que vem... Que não pode ficar, você deve ser difícil. A vida tá ótima. Ela virou uma espécie. Isso é isso. Em tudo. Em Esgrima. Ela sabe a diferença da espada. Uma é machina. Uma é machina. Uma é machina. E pelo que eu entendi, a espada é a mesma. O que muda é... Muda a porra. A espessura quase não muda. A espessura muda, Thais, ou não? Muda. Muito pouco, mas não é essa. Mais um pouquinho. Aquelas que querem ter razão. Não quero dizer que é nada. Não, mas é engraçado que todo mundo pensa que é a maior diferença. Eu nem sabia, Thais. Eu nem sabia que existia essas três modalidades dentro da Esgrima. É, mas... Novidade pra mim. Da Rádio Rock, uma boa noite pra vocês. Boa noite, meninos e meninas. Que estão em casa, ouvindo a gente também, né? Estamos com um bop maravilhoso. Temos milhões de pessoas nos ouvindo nesse momento. Nessa quarta-feira, 13 de setembro, estamos recebendo uma convidada muito especial. Mas é muito especial, galera. Vocês não têm noção o quão especial ela é. E a gente vai falar hoje de um esporte que dificilmente vocês vão falar por aí. E deveríamos ouvir falar mais, inclusive. Nós estamos falando disso, inclusive, antes do programa entrar no ar. Estamos recebendo Thais Rochelma, Sabanete. Pra quem não sabe, né? Nossa atleta nacional desgrima várias medalhas. E estamos muito contentes que você está aqui com a gente hoje. Não, eu que estou super honrada de estar aqui com vocês. Vocês super gostam, estão me sentindo super à vontade. Apesar de já ter falado pra vocês que eu estou um pouco com o fuso horário, que acabei de chegar de viagem. Mas eu estou super feliz com o convite. Obrigada, gente. Nós nos agradecemos. E pra quem não sabe, Thais não está mais morando entre nós, no nosso... Entre nós. Thais não está mais morando entre nós. Ela faleceu ontem, mas ela está aqui em espírito. Sabe com quem que ela está? Ela está com a Etebilo Brincadeira, galera. Ela está morando hoje na Austrália, né? Nosso solo brasileiro. E mais está aqui hoje. Vai falar um pouquinho com a gente sobre o esporte, sobre essa paixão por esgrima. Explicar um pouquinho pra gente as dificuldades e as alegrias de ser uma atleta. Que sabemos a dificuldade que é no nosso país você conseguir lutar e ir atrás do seu sonho. É, infelizmente é complicado ser atleta aqui no Brasil, mas eu acho que o sonho falou mais alto. E nessa, a gente ainda consegue ser bastante campeão. Inclusive, a Daiane dos Santos um dia falou, né? Que aqui no Brasil, pra você ter investimento, você precisa ser campeão. Nos Estados Unidos, eles investem pra você ser campeão. É diferente. E como é que você chega lá, né? Se você não tem investimento. Aqui é raça, né? Aqui é raça. Porque é aquela coisa brasileira, assim, nunca desiste, né? A gente já conhece isso aí. Contam com isso aí. Não, Matheus, você tem que contar, né? Você tem que ir até a última gota pra conseguir alguma coisa. Aliás, Daiane, maravilhosa, né? Que a nossa brasileirinha é, assim, sensacional. Amo. Ó, a Thaís, só pra situar vocês, ela disputou a última Olimpíada. Ela já ganhou 20 nacionais, 10 brasileiros, 4 sul-americanos, 4 paulistas. Só que uma curiosidade. Ela é formada em moda pela Belas Artes. Por isso que ela tem esse cabelo asseado. Não é? É uma super maquiagem que não sai do sangue a moda, né? E ela é pós, e ela tem uma pós em consultoria de imagem em Roma. Ou seja, junta a moda com a consultoria, com a esgrima no México, com a sua mulher. Ai, junta tudo. Só falta ela falar agora aqui que ela é do signo de escorpião. Não, não, eu sou de Libra. Inclusive, meu aniversário é daqui a pouco. Gente, já já sou aniversário. Que bom que tá balanceada, né, Mandinhas? Não, coitado do bof dela. Libra é balanceada aonde? Ai, eu também não conheço nenhum. Libra é balanceada. É verdade, quero que o pessoal fala que é equilibrado, mas de equilibrado aqui tá um pouco. A balança atende, né? Eu não posso falar aqui no ar o que eu acho do signo de Libra, porque tem uma coisa específica. Eu não quero ver. Até levantei aqui da cadeira. Tem uma coisa específica que eu acho do signo de Libra. O quê? Ai, me fala. Eu vou falar na música. Vou soltar a música pra você contar essa fofoca. A gente já volta com a Thaís Rochel. Mas antes da música, vamos falar que tá valendo muito prêmio incrível. Galera, vocês não podem perder. O que que é menino Wendel? No Instagram, que é o arroba. Esquenta 89. Bar de ingressos para o show do Guns N' Roses e Alice Cooper, dia 26, no Aliens Park. E no Facebook.com. Bar, esquenta oficial. Era o Smith e Death Leopard, dia 24, também no Aliens Park. O São Paulo Trip. Gente, vamos ser inteligentes. Vê o postzinho que tá valendo. Isso, é de segunda. Lê o que tem que fazer, porque eu não tô com paciência essa semana. Vai lá, faz as coisas direitinho. Teve alguma semana que você teve uma paciência, amor? Não tô falando com você, eu só tô falando com os ouvintes. É preciso saber viver? Esquenta 89. Esquenta de volta aqui na 89, a Rádio Rock. Tá na 89, a Rádio Rock, 11 horas 44 minutos. Estamos recebendo Thaís Rochel. Ela que é esgrimista. Participou da última Olimpíada, já ganhou 20 nacionais. Ela não é, não ia falar só isso, mas ela é mais do que isso. Ela também é formada em moda pela Velasites, pós e imagem em Roma. Em Roma, tá, meu amor? Só pra isso. Consultoria de imagem em Roma. Já vou pedir o quê? O quê, amor? Uma consultoria pra ela. Não é? Ou logo hoje que eu sou de bermuda. Você tá tão linda. O pior que eu penso, os meninos, eles ficam ligados se eles vão com uma roupa estranha, porque se eles forem, eu falo. Você fala? Ah, lógico, meu. É porque é uma ofensa pra minha pessoa. O meu Heitor Chimbo. O meu Heitor é meu puta brava. Mas ele, meu, ele faz zoadinho. Aí não tem como não reparar, né? Eu também sou julgado aqui, eu venho de chinela, é complicado. Ah, gente. A gente tá no Brasil. A gente usa chinela. Mas se eu morasse na Austrália, ia me arrumar mais, porque tinha mais coisa bonita no caminho. Falando em Austrália, a Thaís tá mostrando aqui pra gente que maravilha, a gente canguru, sabe o quiotinho na bolsinha, a gente quer o quê? Apertar a mandinha. Ela não pode. Por quê? Porque eles são agressivos. Não, mas também tá contando de boa com o filho e você vai enxergar. Vai chegar, vai pegar o filhotinho, vai pegar o filhotinho da bolsa, vai levar uma patada aí. Parece um armando maravilhoso. Parece um armando. Até se você fizer aqui no metrô, a mãe tá com o bebê, você vai tirar o bebê, vai levar uma porrada. Deixa eu pegar esse bebê aqui. Ela achou a polícia, né? É tão lindo. Thaís, eu vou te perguntar uma coisa. Você passou por um episódio no PAN de 2011, bem chato, né? Que você não leva a falar? Não, pode falar. Agora já começou. Eu tô super bem resolvida. Bom, a gente já revelou seus e-mails. A gente tá assim hoje, você tá ligado, né? A gente tá assim hoje. Você tinha tomado um remédio pra asma e aí era proibido nas leis antidópico. Como é que é isso? Essas regras queimam muita gente no fim, né? É, pois é, porque no final das contas o pessoal não me via como a asmática que eu usei aerolim. A aerolim não era permitido, eu não sabia. A aerolim é aquela bombinha. É, é. Um monte de gente. Isso acontece com muita gente, né? Não sabe que tal remédio que é tão comum é proibido, né? Pois é. Não, e depois eu fiquei muito ligada, mas eu nunca imaginei, porque eu tive um ataque muito forte de asma e o único remédio que tinha na minha frente ali era a aerolim. Hoje, inclusive, eu uso outro seretíde que não tem problema. Mas o problema é que a galera depois, ah, você escuta tanta besteira, porque você é vista como adopada, não é uma pessoa que tem asma que teve um problema com a aerolim. Inclusive, a Itiene, ela teve o mesmo problema que eu e ela foi absolvida. Eu tive uma pena muito pequena, entendeu? Mas foi traumático, eu não fui, eu tava pra embarcar pra Guadalajara nos jogos. Nossa, é, não, pra embarcar, eu pensei que fosse pegadinha, sem brincadeira, sem brincadeira. Eu pensei que fosse pegadinha mesmo, eu falei, ah, tá todo mundo de olho na gente. O que você tem? Se eu tenho asma, eu tomei o meu remédio ali. É o que você faz, você morre, né? Você sabe que você não fez nada, né? É complicado, porque até se você sabe, se você tomou alguma coisa pra se sobressair, é uma situação, mas quando é uma doença, alguma coisa que você tá tentando se melhorar pra conseguir respirar, né, Mandir, que é asma. Inclusive, a minha juíza, ela tinha asma. A juíza do meu caso, ela tinha asma, ela falou, nossa, Thaís, eu sinto muito. O pessoal ficou bem comovido, porque foi, acho que, o primeiro caso no Brasil. Nossa, que beleza, né? Você conheceu a pioneira, a pioneira. A gente tem que passar por isso aí pra ser a primeira. É, pois é. Ah, mas posso falar, é uma experiência que, obviamente, foi uma situação desagradável, mas é uma coisa que você pode dizer que você já presençoou e você aprendeu. Imagina se fosse na Olimpíada. É, pois é. Não, não, super aprendi, superei. Não, e outra, eu, quando, eu não tive a intenção de me topar, entendeu? Foi uma questão de saúde mesmo. Eu até, no dia eu falei assim, eu já sou punida por ter a doença, agora eu sou punida por usar o meu remédio. Pra me curar da doença. É, é, porque asma, cara. É difícil. É difícil, mas você tem um ataque, eu tive antes da competição, que eu tava nervosa, que inclusive era uma competição importante. Foi super pesado, assim. Ah, e foi véspera de pan, a galera, é, é, porque a Thaís não embarcou, entendeu? Então, o pessoal ficou... Muito questionamento. E falando, né, em competição, conta um pouquinho pra gente, Thaís, você tava falando aqui, o que que vai rolar semana que vem, que eu acho que a maioria da galera que tá escutando não sabe. Então, vamos lá... Divulgar. Divulgar. Eba, vamos divulgar o campeonato nacional do torneio nacional Cidade de Belo Horizonte, que vai acontecer semana que vem. Agora tá acontecendo o torneio nacional infantil, em BH também. Então, é a esgrima já em outros estados. Porque os principais, onde tem mais, é São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. E agora a gente tá crescendo. Tá aumentando. Tá aumentando. Mas aí eu vou ter o campeonato, me preparei com os meninos lá da Sala da Austrália. Então, agora é ir bem no campeonato. É isso aí, semana que vem, então, em BH. Isso, eu jogo sexta-feira que vem. Na dia 22, né? 22? Dia sexta-feira, dia 22. Dia 22. Então, galera, pensamento positivo. Cheguei uma semana antes, por conta do... Fuso. Fuso horário. Só chegar e chegando. Só a energia positiva vai arrebentar. Vamos ouvir a última música de hoje. Vamos. E a gente já volta com a Thaís Rochel aqui, ao vivo. Ó. Pelocianil. Esquenta 89. Esquenta de volta na 89, a Rádio Rock. Temos muitos beijos pra mandar. Muitos. Vou mandar um já de cara pra eu não esquecer, pra Joara Colonhesi. Beijo. Falou que adora o programa, gente. Linda. Beijo. Agora os beijos. Vamos mandar um beijo também para o André Lacerda, que tá escutando a gente. Beijo. O assessor querido. O assessor da Thaís. Ele tá em Amsterdã, cara. É, Amsterdã, que saca. Que veja. Tá lá, né? Retira o meu beijo agora. Deixa eu no fumo aí. Me traz uns presentinhos, uns bolinhos. Ele é assessor de atleta, não pode. Não, por favor. Eu não sou atleta. Ele é assessor de atleta. E a Thaís tem muitos beijos pra mandar. Ai, gente, eu queria mandar pra Mili, uma das minhas melhores amigas. Ai, tem muitos beijos. Mas ela acabou de se inscrever. Ela tá escutando nos Estados Unidos o programa. O Dan, my boyfriend, from Melbourne. Ele não tá entendendo nada, mas ele tá escutando. O nome dele ele entendeu direitinho. Dan. Eu tô com saudade dele, gente. E um beijo. She misses you. Ele tem traduz. Mas, e todo o pessoal do Esporte Clube Pinheiros, o meu preparador Márcio, minha psicóloga Carlinha, Marina, o pessoal da Itália, de Frascata Scherma, do Black Lords, que eu tenho certeza que eles também estão escutando, mas não estão entendendo nada. Pro meu pai, que foi me buscar no aeroporto, Luiz César Rochel, que eu amo muito. E meus irmãos, André Rochel, Henrique Rochel, que tá vindo me pegar aqui. Gente, eu vou esquecer de alguém, certeza, mas eu quero dizer que eu tava morrendo de saudades de São Paulo. Tô feliz de estar aqui. Principalmente com vocês. Um prazerzaço conhecer vocês. O prazer é nosso. Estamos aqui, todo mundo, te agradecendo por tantas medalhas pro nosso país. É uma honra ter você aqui e poder mostrar um pouquinho pra galera que se você tem um sonho, você corre atrás e você consegue realmente com muita foco e determinação. Então, parabéns. Ah, obrigada, Fita. Vocês são... Você é querida. Você, Wendel, Armando, meu... Armando, Runa Marromenos, né? Eu achei que ele ia falar. Rodrigo? Eu achei que ele ia falar Rodrigo. Não, e é porque o cara, eu cismo, eu tenho isso. Minha mãe era assim, cara. Eu cismo com o nome, mas não adianta. Eu falei agora. Não, mas você não errou no ar, você não errou na minha vida. Então, pois é, porque eu me policiei. Daqui a pouco eu tô falando tchau, Rodrigo. Gente, olha que Rodrigo é um nome que a gente não fala mais nesse programa. Vem cá, Benzão. A gente precisa ter uma conversa. Claro, meu amor! Um pé na bunda do menino, hein, Deus? Ai, essa magua! Antes de você dar o seu pé na bunda, vou explicar pra Thaís. É, por favor, né? Thaís, desculpa já previamente. Esse é um quadro que a gente tem aqui onde ele dá um pé na bunda aleatório pras pessoas. Antes era, né? Ele fazia uma cantada, mas ele nunca foi bem sucedido. Ele não é talentoso em paquetear. Então, aí a gente tentou, né? Mandar esse pé na bunda. Mas ele é bom em dar pé na bunda, então esse é o quadro dele. Você vai ouvir agora. Vamos lá, Wendel. Desculpa. Não aguento mais represália. Vou embora pra Austrália. Eu gostei! Eu gostei! Boa! Eu gostei. Muito bem que a palavra que você achou pra rimar com a Austrália foi represália. Você é o que? Político, né? Aquela palavra que ninguém se entende o que é. Ele é o Lula, Wendel, agora. Ex-presidente, presidente. Foi repreendido. Repreendido. Represália. É isso aí. Thaís Oshel, muito obrigado de novo pela sua presença. E queremos desejar toda a sorte do mundo. Semana que vem BH, né? Vai ter aí uma competição. E não só em BH, mas como a sua nova fase da sua vida que você vai aí representar a galera lá na Austrália. Então, muito boa sorte pra você. Obrigada, gente. Um beijão pra todos. Boa noite. E sucesso pra vocês também. Aí na rádio eu adoro. Vocês mandam muito bem. Melhor rádio. Vamos chamar os anões, então? Eu vou! Mas não mexe no Florete. Não encosta na Thaís, gente. Eles chegaram lá no Florete. Não tem namorado. Eles estão achando que é a espada aqui no alívio. É maior que eles, o Florete. O Florete. 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 O Florete. Epoclera ajuda a eliminar as toxinas do seu fígado. Epoclera ajuda a eliminar as toxinas do seu fígado. É maior que ele seja o fígado. É maior que ele seja o fígado.